Olá, esta é a questão 35 do vestibulinho da ETEC que aconteceu no ano de 2023 com matrícula no primeiro semestre de 2024 e o tema é interpretação de texto. Antes de iniciar a resolução da questão gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas nos temas do vestibulinho da ETEC Então vamos lá a questão 35 que diz o seguinte Para vencer o desafio de sustentabilidade na Amazônia, um dos principais focos de atuação da Embrapa Amazônia Oriental é o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias relacionadas aos sistemas agroflorestais nos quais agrícola e floresta se encontram alinhando a produção de alimentos e conservação dos recursos naturais Os benefícios econômicos, ambientais e sociais dos SAFs são inúmeros Afirma o pesquisador Oswaldo Cato, citando exemplos E aí os exemplos que ele cita é esse daqui Diversificação da produção agrícola e florestal na propriedade Recomposição na paisagem, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas Aumento da capacidade produtiva do solo, segurança alimentar e o aumento de renda para o produtor Conservação ambiental, biodiversidade da flora e da fauna Redução do desmatamento, das queimadas e dos impactos nas mudanças climáticas globais Bom, então com base nisso a gente vai ter que responder A implementação dos SAFs é uma intervenção que visa a Aí está lá a alternativa A Facilitar a implementação de projetos agropecuários Agrícola e pecuária Que reduzem o tamanho da floresta e aumentem a expansão dos pastos Obviamente não, porque se é preservar a natureza O desmatamento aqui para os animais passarem Que a pecuária trabalha com essa parte de animal Então não, se vai ter que criar pastos Não vai preservar as florestas, teoricamente B, atender o interesse de madeireiros Que buscam aumentar a sua renda Com a verba de madeira ilegal para o exterior Nada a ver, porque teoricamente quem faz esse tipo de trabalho Eles não respeitam o meio ambiente Letra C Minimizar a devastação da floresta amazônica Aliando o aumento da renda e a redução dos danos ambientais Então essa daqui tem a ver, parece que é a correta Que está preocupado com o meio ambiente De colaborar com a ampliação das malhas ferroviárias E rodoviárias e ferroviárias da Amazônia Para facilitar o escoamento dos produtos da floresta Bom, para criar malhas rodoviárias e ferroviárias Teoricamente tem que desmatar Para passar com rua e ferrovia Então não tem muito a ver com preservação do meio ambiente E a última aí Apoiar o grande proprietário Para que este possa ter facilidades De regularização fundiária E agregar Isso aqui é importante regularizar Porque aí tem que preservar o ambiente Mas essa parte aqui Não tem muito a ver E agregar terras indígenas ao seu patrimônio A constituição brasileira defende A área de reserva indígena E não pode ser Ninguém pode mexer Então se o cara faz isso Ele está desrespeitando as leis ambientais também Então esta é a alternativa C Que é a resposta correta Tá bom? Um abraço a todos Até